Veja mais doido aqui Eu sou o meu sonho, sou o meu sonho O meu sonho, o meu sonho, o meu sonho O meu sonho, o meu sonho, o meu sonho Hoje tá bom mesmo, mano, não quer pra cair na cama Meu amor passou, eu sou perfume, na flor e a branca Eu tô ligando, meia dois, meia dois, eu sou O meu sonho, o meu sonho, o meu sonho, o meu sonho Eu estou com medo, mano, não quer pra cair na cama Meu coração deixou perfume, na flor e a branca Eu tô ligando, meia dois, meia dois, eu sou O meu sonho, o meu sonho, o meu sonho Quando os meus sonhos estão aí, pra cair na cama A gente já partiu agora Mano, eu tô ligando Mano, eu tô ligando